Essa imagem gravada por uma das câmeras de segurança mostra o ladrão pulando um muro de quase 3 metros de altura. Aparentando ter mais de 40 anos e um pouco calvo, o homem pulou o muro e ao sair da imagem ele teria ido até o portão que pode ser aberto por dentro. Com uma mão no bolso e calçando chinelos, o homem segue pelo corredor e lá nos fundos ele parece procurar alguma porta aberta. Anda de um lado para o outro, vai para os fundos, volta e se aproxima de uma bicicleta. Como se estivesse procurando uma forma de entrar em uma das 17 casas, o ladrão olha portas, fica no corredor até pegar a bicicleta. Veja que ele sai empurrando a bicicleta, passa pelo portão que ele havia destravado quando pulou o muro. Esse engenheiro civil que mora e é síndico do condomínio diz que essa não foi a primeira vez que ladrões furtaram no local. Os clientes chegavam, relatavam que estavam desaparecendo coisas dele, que eles deixavam na área externa aqui do condomínio, né? Só que então não tinha câmera. Então ficava uma situação meio complicada de saber apontar alguém, né? Furtava o que, por exemplo? Então, quanto tempo depois das câmeras que começaram a registrar os furtos? É, no caso, esse que eu tinha em caminho aí foi o primeiro, né? Que um cliente chegou em mim, aí ele falou, deixei uma bicicleta ali, saí para trabalhar agora e agora desapareceu. Não estava lá, não. Eu falei, ah, vamos procurar aqui nas câmeras então, né? Aí ele foi procurando, procurando até aqui. Um controlezinho de um vindo pulando aí o muro aí. Uma câmera que fica virada para a rua C-157 registrou o ladrão caminhando pela calçada. Ele age como se fosse um morador da região. Ele anda devagar como se estivesse observando as casas da rua. Logo, ele vira a esquina e pula o muro do condomínio, onde furtou a bicicleta. Repare nessa imagem. Quando o ladrão abre o portão e sai levando a bicicleta, uma mulher com um carrinho de bebê aguarda do lado de fora. A mulher estava aguardando a cuidadora da criança que mora no condomínio. O ladrão ainda conversou com a mulher. Depois, subiu na bicicleta e foi embora. Por outro ângulo, é possível ver o homem deixando o condomínio. Rômis diz que a mulher teria sido ameaçada pelo ladrão na porta do condomínio. Essa moça costuma deixar a filha dela aqui para ela trabalhar, para ter uma inquilina aqui que olha a filha dela. Eu conversei com essa moça ontem e ela me relatou que o cara estava saindo e ele falou para ela, assim, ó, você não me viu e você não me conhece, né? Então, você não vai falar nada para ninguém, você vai falar que não me viu aqui. E se você falar, você está vendo seu filho aí, eu vou atrás de você e atrás dela. O flagrante mostrando o ladrão pulando o muro e entrando no condomínio foi registrado 15 dias depois que os moradores decidiram instalar câmeras de segurança. Eles gastaram cerca de 3 mil reais para colocar seis câmeras, duas viradas para a rua e quatro câmeras internas. Foi justamente uma câmera virada aqui para a garagem que registrou o momento em que o homem pulou o muro, entrou lá pelo corredor e saiu levando a bicicleta. O que os moradores querem saber agora é se o ladrão que foi flagrado saindo com a bicicleta agora é o mesmo ladrão que entrou outras vezes e praticou crimes dentro do condomínio. Holmes afirma que o homem que aparece nas imagens foi reconhecido por moradores da região como sendo o ladrão que vem entrando e furtando casas próximas à Avenida T9, no Jardim América. Esse outro morador, que mora na casa em frente ao condomínio, também foi vítima de ladrão de bicicleta. Ele conta que estava dormindo com a família quando a mulher dele ouviu um barulho no portão. Foi na janela, o cara estava levando a bicicleta. Aí a gente gritou com ele e ele foi, ainda assim, levou a bicicleta e saiu correndo, né? Aí quando a gente saiu aqui na rua, já tinha ido embora. Então tinha duas bicicletas na garagem, né? Tinha. Aí ele levou uma. Como estava escuro, o morador afirma não ter visto o rosto do ladrão, mas deu para perceber alguns detalhes. No caso da bicicleta furtada no condomínio, o síndico afirma que ela era o meio de transporte de um garçom que trabalha durante a noite e a usava para ir e voltar do trabalho. Ele saiu a bicicleta para trabalhar e ele mora aqui em Jardim Amé trabalhar no Marista. Ele até estava contra o caminho. Agora ficou difícil mesmo para o serviço, porque eu saio tarde, né? Ele saiu a partir das 11 horas do trabalho, né? Aí até o inquilino aqui, se a situação dele, passou a bicicleta para ele estar aí nos dias.